A apreensão da droga foi realizada pela equipe do BOPE, que está em Pato Branco, para reforço na segurança regional neste final de semana de eleições. A equipe, em patrulhamento no Bela Vista, zona oeste da cidade, avistou o carro do aplicativo em atitude suspeita, resolvendo fazer a abordagem, como relata o tenente Luiz Alberto, do terceiro BPM. O veículo de aplicativo estava efetuando o transporte de dois indivíduos. Esses dois indivíduos, ao serem revistados pelos policiais, com eles foram encontradas duas porções de uma substância análoga à maconha, essas duas porções somadas cerca de 300 gramas. Depois dessa maconha foi questionado os dois indivíduos e perguntado onde é que eles teriam adquirido esse entorpecente, sendo indicado o local no bairro lá e a equipe, após efetuar a prisão dos dois, foi até o local onde eles indicaram, sendo localizado um terceiro indivíduo aí, que é conhecido já pela prática de tráfico de drogas no município. E na residência desse indivíduo aí, após ele franquear a entrada da equipe, foi localizado mais cerca de 15 quilos de maconha e mais 670 gramas de substância análoga à cocaína e mais cerca de 700 reais em dinheiro aí, proveniente do tráfico de drogas. Foi localizado um pé de maconha ali com cerca de 40 centímetros e essa maconha que foi encontrada ali, ela tem duas espécies da maconha, que é uma... que é... dá a impressão que é artesanal, então, indica que o pessoal aí está efetuando o plantio e está produzindo a maconha dentro do próprio município. A equipe, após localizar esse entorpecente, esse dinheiro aí, conduziu os indivíduos para o batalhão aí para os procedimentos cabíveis.